E a ver garrafas de óleo, boiando vazias Esbola, esbola Palavras anais, que vai dar depois Forra a tristeza, um copo de pê Sabendo que não gostaste, empunhei meu bem Fiz o fim, pra te levar ao conceito Que é dia do rival Sabe o que aconteceu? Se deram-se a frase Não gritou, mas se escondeu E salta a fúria em nós Penta o ser mais calado Querei puxar a voz Esperar que está revoltado À espera, ao tempo a passar É desesperar e a ganhar a coragem De gritar e gritar Gritar e gritar Gingando pela rua ao sol no frio Sembra no sul, sempre cheio do espírito Segue o seu caminho, que a merda não tivera O Chico Fininho fica daqui a cabelo O Chico Fininho O Chico Fininho O Chico Fininho O Chico Fininho Não te perdoe os dois lados Nesses lados Redamos segredos Soltamos recebos Em câmara lenta com o trato Calvete 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 Lisboa 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 Verde Vai mudando a tranoa Verde E ao ver Lisboa Lisboa Verde Vai mudando a tranoa E ao ver Lisboa Lisboa Perder Perder Vai mudando a tranoa Bem, nós estamos a fazer assim tipo uma sériesitas de alguns músicos muito bons portugueses e vamos acabar com esta. O Chico Xigando pelo alvo ao sol, do frio Sempre no surro, sempre cheio de espírito Segue o seu caminho, com a merda não tivera O Chico Fininho fica daqui a cabelo Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Chico Fininho Os negros Cured Lá de cima, põe-me mais um chute na janete. Perdido uma tripe de tiroína, sapato bem de cúdios do anel. Escuta-noite, mas já há mal fina, ele é o maior da cancareira. Bate solte, borbulhas e brilhantina, fólicas, música, galera. Chico e ninho, chico e ninho, chico e ninho, chico e ninho. Bate solte, borbulhas e grama, de cúdios do anel. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL